Dançando na sua malemolência, eu quero brincar de desafio dançante. Você topa? Eu quero ver uma coreografia da Anitta dançando frevo. De pé, por favor. Como seria Anitta dançando frevo? Vai lá, desafio ao vivo. A coreografia de... A coreografia... Isso, aí, aí. Arrasou, tá bom. Topou o desafio e fez. Boa. Essa é a minha coreografia de Meg abusada no ritmo de frevo. Mas tá muito fácil, tá muito fácil isso. Eu quero ver uma coreografia da Anitta dançando rock, meu amor. Vamos lá. Olha isso. Mas vale. Eu brigo que na balada vai trocando os ritmos e minha coreografia é sempre essa aqui, ó. Aí bota o frevo, bota o frevo. Bota o frevo. Maravilhosa em qualquer ritmo. Eu brigo com meus amigos que não importa o ritmo, eu tô sempre chacoalhando o Edi, o Edi pra trás. Meu amor, você lacra em todos os ritmos. Duas palavras e a primeira palavra que você vai dizer. Queixo. Queijadinha. Cocadinha. Pão. Pão. Nananã. Queijo. São três palavras, é a do meio. Pão é a primeira. Pão. Pão de mel. Caralho, presta atenção. É queijo. Queijo. Você falou queijo. Eu não sei, você gosta de misturar doce com o salgado? Você falou aí, pão. 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 É três põezinhos. Pão. Pão. Cheiro, ó. Pá. Telefone. Tê. Patê de queijo. Patê de atum. Patê. Pavê. Pavê de queijo. Paçoca. Pa. Mano, patê de queijo. Pa ver. Pa ligar. Pa funcionar. Pa me liga. Deu de queijo. Onde ela está? Onde ela está? Onde? Na balada. Na balada, normal. No metrô é ótimo. No metrô? No metrô é muito bom. No metrô é muito bom. No metrô. No metrô. Tá, vamos lá. Eu estou no metrô que balança. Pode ir mais isso aqui. Ei. Pode começar. É trem. Já virou linha dois, amor. Pode. Oi, querido. Tudo bem? Eu estou amando estar aqui nesse metrô. Eu vou aproveitar enquanto a gente... Ou melhor, eu vou aproveitar quando entrar bastante gente aqui que a gente ficar bem juntinho. Ah, é? E eu tenho suco de uva se você quiser. Suco de uva? Não, eu sou alérgico à uva. Obrigado. Mentira. Eu estou só, sou super alérgico. Então, está entrando um pouco mais de gente aqui e eu estou torcendo para que lá embaixo também seja correspondente ao de um picles, pepino, não sei o que é isso. Nossa, você é rápida, apressada, eu achei. Eu gosto de conhecer as pessoas assim. É porque acho que na vida não temos tempo a perder. Eu acho que nós somos pessoas que devem ter pressa e fazer chupetas nas outras pessoas. Mas aqui agora, você não acha que tem muita gente vendo? Acho que é propício que quanto mais apertantes ficamos com as pessoas que entram, mais gostoso fica e mais fácil de você tirar meu sutiã sem ninguém perceber. Eu acho. Deixa eu tentar. Pera um minuto. Vamos lá. Está complicado isso. Cuidado que você vai cair, amor. A gente podia depois comer uma pizza, enrolar num rolador de pizza. Mas por que? A gente estava aqui num momento tão gostoso que ia comer uma pizza já. A gente pode ir para um lugar mais íntimo lá em casa, inclusive. E o que seria essa coisa? Uma argola. Então, aí a gente poderia fazer uma nova brincadeira com argolas e tentar passar argolas nos lugares e fazer coisas mais agressivas com algemas e amarras. Eu acho que você está muito ousada. Eu não quero isso. Eu me sinto muito acuado com isso. Acho que você é gay, será? Não, eu só quero ir com calma. Eu só quero... Eu acho que isso é muito feminino para mim. Eu acho que homens deveriam ser mais rápidos. É? Inclusive, eu vou pegar um... Será que é o negócio de socar alho? Entendi. Inclusive, eu já estava pensando em fazer a pizza com um socador de alhos. Eu vou saltar no próximo ponto, pelo amor de Deus. Eu estou com medo disso. Não faça isso, por favor. Eu sou uma pessoa apaixonante daquelas que dá vontade de pegar o travesseiro dormido para o resto da vida. Agora eu já estou começando a pensar mais. Agora pegou. E agora pegou. Acabou, amor? Acabou. Daniel, um quadro, por favor. Bom, eu vou fazer perguntas e vocês vão ter que ficar respondendo de novo até vocês responderem a mesma resposta. Vamos lá? Vamos lá. É uma... Se você encontrasse um gênio e pudesse fazer três pedidos, quais seriam? Eu ia pedir para ter mais pedidos e não engordar. Eu ia pedir para pedir mais comida e depois eu comer o gênio. Eu ia pedir para ter mais pedidos e depois comer o gênio. Eu ia pedir para ter mais pedidos e depois comer o gênio. Muito bem. Como foi ontem à noite? Uma constipação, uma desinteria que era milho chimédico pelo meu quarto inteiro. Me deu uma constipação, uma desinteria que eu estou aqui com o corpo inteiro doendo. Me deu uma constipação com chimédico e eu estou com o corpo inteiro doendo. Era uma constipação com chimédico e eu estou com o corpo inteiro doendo. Qual o cara que tem o melhor beijo? Um cara que eu peguei lá na minha rua ontem. Se eu não sei o nome dessa pessoa. Cece, eu te rei e eu não sei o nome dessa pessoa! Cece, eu te rei e não sei o nome dessa pessoa! Cece, eu te rei e eu não sei falar o nome dessa pessoa! Cece, eu te rei e eu não sei falar o nome dessa pessoa! Obrigada, Daniel... Porque a gente nunca teve empregada na infância, então a gente limpava, a gente, amor. Então a gente sabe fazer tudo! A gente sabe limpar, a gente sabe cozinhar. Super? Você cozinha? Coisas gordas! Coisas magras, eu tenho um pouco de ranço. Ela já tá andando já no clima já. Já no clima, porque vai começar agora Quadradinhos Dance Class, aula de quadradinho, pra quem não entendeu, porque eu já tô muito do inglês, né, minha filha? Vamos lá. Tá. Como é que começa? Primeiro de tudo, o movimento ele é aqui no joelho. O movimento é sexy. Tá? Eu vou te ensinar a anatomia do movimento, pra você entender o que você tem que fazer. Ó, aqui você tá de bunda empinada, certo? Certo. E aqui, desempinou. Você empina, desempina. Empina, desempina. Só que aí, você vai fazer isso rápido, ó. Pá, pá. É como se fosse um choquinho. Pá, pá. Você só vai, ó, mexer isso aqui. É só isso aqui, ó. Tá bom, Tite? Pá, pá. Pá, pá. Agora, pra você fazer o do lado, é o joelho. Foca no joelho, ó. Foca no joelho. O joelho vai, ó. Não consigo. Olha o tamanho da sua bunda. Só consigo olhar pra ela. Não. Alguém bota uma placa, uma tarja preta? Você vai deixar o seu quadril com o peso cair no joelho, porque quando você for pro outro lado, ó, o quadril vai junto, entendeu? Não, esquece o ombro. É só aqui embaixo. Mas esse, eu nem tava pensando no ombro. O ombro foi sozinho. Ó, ó, ó. Ó. É isso aqui o movimento, ó. Ah, vê se tá certo. Quase certo. Esquece. Por que que tá errado? Esquece isso aqui. É só aqui, ó. Vai. Foi. Foi. Isso tá longa, né? Joelho, joelho. Joelho, joelho. Você vai deixar agora o seu bumbum, o peso dele cair. Joga o peso em cima. É bom nem treinar malhar muito a bunda pra você fazer isso aqui, ó. Como se você fosse fazer isso, ó. Tá. Isso aqui completamente esticado. Hã? O bumbum é relaxado. Deixa eu ver. A concentração tá no joelho, ó. Ó, ó. E aí você vai conseguir mexer. Ai, calma. Ai, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu quase caí. Ai, eu me agarrei na primeira coisa que eu vi. Desculpa. Foca no joelho. Vai. Aê. Ó. Tá fazendo. Tô me sentindo uma tonta. Tenta não mexer aqui em cima, ó. Agarra aqui e não mexe em cima. Gente. É isso que você tava fazendo. O problema é muito sensual. Foi. 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 É isso. É isso. Agora, você vai misturar os dois movimentos. Que é o de contração e descontração e esse aqui. E aí vai ficar assim, ó. Ah, é o quadrado. Porque até agora eu só fiz um L, tá? Que agora... Aí você vai ficar assim, ó. Trocou o lado, descontrai. Esquece... Esquece isso aqui, ó. A força não é aqui. Foi pro lado? Abaixa. Foi pro outro? Em cima. Foi. Abaixou. Foi. Em cima. Foi. Abaixou. Troca o joelho. Em cima. Tá. Não sei, cara. É muito difícil. Você. Bota pra dentro. Troca de lado. Bota pra fora. Troca de lado. Brota pra dentro. Troca de lado. Ah, meu c****. Não consigo. Desista dessa c**** nunca mais. Eu quero que ninguém nesse programa me desafie a fazer c****. Eu quero. Coisa difícil. C****. Não dá, não dá. Desista dessa c****. Desisto, desisto, desisto. Preciso disso, senhora casada. Não, não tá tão difícil. É muito difícil, gente. Tá louca aí, parceiro. Vocês entenderam?